Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma tática que tem provado ser de extrema importância nos combates modernos, refiro-me ao Close Air Support, conhecido no Brasil como Apoio Aéreo Aproximado. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. A infantaria tem uma das missões mais perigosas no campo de batalha. É dela a missão de manter um contato direto com o inimigo, seja na defesa para impedir o seu avanço ou no ataque forçando as linhas adversárias. E por causa disso, dependendo das manobras, unidades inteiras podem se colocar em situações potencialmente catastróficas, cercadas pelo inimigo ou obrigadas a enfrentar uma força muito superior. E foi pensando nisso que em 1917, começou a ser colocado na prática o conceito de Close Air Support, muitas vezes referido apenas pela sigla CAS. Veio pelas mãos dos alemães que produziram o primeiro avião integralmente dedicado a esse tipo de missão, o Junkers J1, um avião grande e pesado para a época, bastante reforçado e armado com uma metralhadora de calibre 792. Graças a esse avião, os alemães alcançaram algumas vitórias táticas importantes, principalmente na ofensiva da primavera de 1918. A ideia de um avião grande e robusto voando baixo e atacando posições inimigas, em íntima coordenação com as forças em terra, acabou pegando e nos anos 30, muitas aeronaves dedicadas a esse tipo de missão foram projetadas, com destaque indo novamente para a Alemanha e o seu Junkers Ju 87 Stuka, que apesar de não ter sido projetado especificamente para o apoio aéreo aproximado, provou ser uma excelente aeronave para esse trabalho, destacando-se principalmente na frente oriental durante a Operação Barbarossa, atacando as grandes formações de blindados que o Exército Vermelho lançava contra o avanço alemão. No entanto, o Stuka mostrou um dos grandes problemas relacionados com esse tipo de missão, se não houver o controle completo dos céus, o apoio aéreo aproximado é um desastre completo. No início da guerra, quando a Alemanha tinha o controle dos céus, o Stuka provou ser uma máquina extremamente mortífera, mas a partir de 1942, quando esse controle começou a ser perdido, o Stuka deixou de ser o caçador e passou a ser a caça, com milhares tendo sido derrubados pelos aliados. No Vietnã, entre os anos 60 e 70, o apoio aéreo aproximado provou ser fundamental, tendo sido exercido também por helicópteros equipados com foguetes não guiados e também metralhadoras. E hoje, em pleno século XXI, com a missão de apoio aéreo aproximado sendo mais importante do que nunca, essa limitação se mantém, e nem mesmo aviões poderosos como o A-10 Thunderbolt, equipado com um super canhão rotativo de 7 canos de 30 milímetros, são capazes de realizar a sua missão de apoio aéreo se os céus não estiverem totalmente controlados. Em terra, militares especialmente treinados estabelecem a ligação com as aeronaves, orientando os pilotos sobre a localização e a força do inimigo. O trabalho desempenhado por esses militares é crucial, já que os pilotos, voando a centenas ou milhares de metros de altitude e a centenas de quilômetros por hora, não são capazes de determinar com segurança onde estão as forças inimigas. Dentre as funções desses militares, está a de controle aéreo avançado, através do uso de rádios ligados diretamente aos pilotos que estão prestando apoio aéreo, e também com sistemas de observação capazes de oferecer uma visão clara do inimigo. Recai sobre ele a responsabilidade do ataque aéreo atingir apenas os inimigos, uma missão muito difícil nos combates modernos, que se desenrolam em ambientes cada vez mais restritos e difíceis como montanhas e cidades repletas de civis. O Brasil também se destaca nessa área através do A-29 Super Tucano, visto como a melhor aeronave do mundo para ataque leve, tão bom que a força aérea dos Estados Unidos decidiu equipar o Afeganistão com o Super Tucano, para a difícil missão de atacar posições muito bem defendidas. O apoio aéreo aproximado provou ser muito importante desde o advento da aviação militar, e não é à toa que os soldados em posições desfavoráveis no campo de batalha, encaram esses pilotos como autênticos anjos da guarda, intervindo no momento e no local certos para garantir a vitória final. Não esqueça de conferir as novidades da loja, produtos de qualidade com temas e estampas incríveis para os amantes do militarismo, e ao comprar na loja, estará ajudando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link você encontra aqui na descrição. O vídeo é um single tank, e o trashy, é um mech-infra-trouplatoon, chamado BTR-50. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Supressions on the deck, suppression. Vamos lá. 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 Vamos lá.